...do nosso querido parceiro, Marcelo, da Pizzaria Valdinelli. Estamos aqui agora para agradecer aos nossos clientes e amigos pelo ano de 2013, pelo grande sucesso que vocês fazem da nossa casa. Gostaríamos de desejar a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que um 2014 cheio de paz e harmonia para a sua família. Aproveitamos para convidar a todos vocês para vir festejar conosco os 42 anos da Pizzaria Valdinelli Minas Gerais. Faremos uma linda festa de Réveillon no dia 31 de dezembro. E também Réveillon na Valdinelli de São Pedro. Contamos com vocês. Boas festas!